Música Ah, muito legal! Música Chegamos! Aeródromo Municipal, Dr. Octavio Guedes de Moraes. Diana, senta aqui. Vamos explicar para o pessoal o que nós estamos fazendo em Tatuí, no aeródromo de Tatuí, aeroclube de Tatuí. Explica aí. Então, a gente está fazendo aqui um mini encontro com o pessoal do clube. Quem organizou foi o nosso sócio Geraldo. E a velhinha. E a velhinha. Esposa. Aí ele resolveu trazer a gente aqui para conhecer. É, eu não sei quem vem, né? Quem não vem, mas de qualquer maneira... Vai chegar durante o dia, amanhã. É, a gente foi super bem recebido. O pessoal aqui do aeroclube disponibilizou água, luz. É, claro que não é aberto para todo mundo. A gente veio porque o Geraldo conseguiu, né? Para a gente ficar aqui. O pessoal deu um trato aqui. Estavam lavando o banheiro, estavam deixando tudo nos trinques para a gente poder usar. Depois eu mostro com mais calma. E eles chamaram a gente para almoçar, né? Então nós estamos indo lá na casa do Geraldo da Velhinha para almoçar. Aqui fica no centro de Tatuí. Fica 10 minutos daqui. Então é isso. Isso que nós estamos fazendo aqui. E curtindo o friozinho. É isso aí. Vamos com a gente e vamos lá para a casa do Geraldo da Velhinha almoçar. Até já. Aí, pessoal. Aqui do lado tem uma fábrica de cupim, ó. Rapaz. Ó. Uma fazenda de produção de cupim. Deve fornecer para algum criador de tamanduá, né? Olha. Rapaz. De Tatuí para o mundo. Pense. Então estamos aqui na casa da Velhinha e do Geraldo. Como eu falei que a gente vinha. Está aqui, ó. Estamos sendo recebidos como reis. Rolando uma feijoada aqui, ó. A Diana já está, ó. Está na contra-luz. Está na contra-luz. Vou pegar a luz aqui para ver o tanto que a Diana vai se entupir de feijoada, ó. Pelo amor de Deus. Você tem vergonha não, Diana? Não. Então, acabamos o almoço. Viemos dar um rolê aqui por Tatuí. Conhecer a cidade. Tomar um café. Um café super simpático. A Diana já está namorando. Estou namorando. Acabou de sair de uma feijoada. Olha, tem... Acabou de sair de uma feijoada. Simpático, gente. Chegou ela, toma uma garrafa de água. É água, né, velho? Não é grapa. Não é grapa, não, né? Não. É água. Tem de boa, a gente. Caputinho. Irish coffee. Olha o Caputinho do Lulé, que chique. Boni la copa. Aí, gente, estamos aqui em Tatuí, visitando. O Geraldo me chamou a atenção por esta decoração sui generis. Fica a carga de vocês os comentários. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa decoração. E aqui, virando aqui, olha o que temos aqui. Estamos onde? No Egito, não em Tatuí. Espera aí que eu vou descer para gravar isso aqui. Aqui fica na casa sui generis aqui. E o cara ainda fez questão de botar as pedras aqui. Meldels. Fez um oásis aqui. É isso aí. Os parentes de Ramizé II e Tatuí. Centelares. Aqui é bem legal. Então, ali, aqui era a fábrica. Tudo aqui, a casa de operário aqui, olha. Que legal, hein? E aqui a tecelagem, a mais antiga. São Martinho, é. Olha a casa deles. E aqui, ah, era a casa dos donos? Isso. Olha que bonita. Que coisa linda. E está abandonada, né? Está abandonada, pois. É o quarteirão, né? É o quarteirão. Tem um coretinho ali na frente, com as coisas mais fofas. E frente é a fábrica. Gente, coisa linda. História, né? Os pontos pitorescos de Tatuí. Olha o coretinho. Histórico. Olha. 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 Essas casas também, eram todas da fábrica. Essas casinhas? Fazer a partida da... É tudo em volta, acho. Tudo em volta. A de baixo também, ali é tudo coloridinho. Bom dia, treinerandos. Continuamos aqui com o frio medonho. Lá está o... Geraldo chegando com a sua viatura. Estamos aqui em pleno aeródromo de Tatuí. Ontem fizemos uma pinçada. Não deu para filmar. Culpa daquele precioso líquido de barco que todos tanto conhecem. Para quem não entendeu, vou traduzir no popular. Enchei uma cara de vinho. Ficamos na lareira, batendo papo. Chegou mais uma porção de gente. Chegou uma paula. Chegou esse motorhome. O Geraldo estava aí. Tinha mais um pessoal do Aeroclube também. Das antigas, né? Que o Geraldo nem sempre vem aqui, né? Então o pessoal, quando o Sonny também veio, já ficou. Já numa turma bem grande, batendo papo. Não fazendo pizza. E aí, acabou que eu não gravando nada. Então hoje é um novo dia que se inicia. Vou mostrar a pista para vocês. E já já a gente conversa. Vou mostrar para vocês aqui onde a gente ficou ontem. Já que não dá para voltar ao passado. Fiz um cachecol. Aqui é a sede. Na verdade é área de briefing. Onde o pessoal faz as aulas. E faz briefing antes de decolar. Tanto com o aeroplano, quanto com o planador. Tem um alarmezinho que vai ficar bem pipipi. Vai ter que conviver com isso nos próximos dois minutos. Está tudo decorado com a história. Olha que legal. 1920. Ó, construção dos hangares. Olha que legal. Tirou o reflexo. Tatuí com um hangar. Que bacana, né? Bacana a história, né? Daqui a pouco nós vamos visitar os hangares. Aliás, aqui tem o mapa das vias, né? De... Ia falar de navegação. Não deixa de ser de navegação. Então, por onde você tem que voar, né? Os corredores. Então, você não pode ir direto aqui por cima. Você tem que viajar e vir pra cá, vir pra cá. E por aí vai. E aí ficamos aqui ontem. Acendemos a lareira. Ficou todo mundo aqui. Foi bem gostoso. Fizemos a pizza. O Geraldo tem uma traquitana de fazer pizza. Eu vou mostrar aqui. Eu não conhecia. Olha que legal. Tem luz aqui. Olha isso aqui. Ela é a gás. Tem que sobrou até pizza adiante. Você levanta aqui, ó. Isso aqui é uma... Uma pedra. Não sei o que é isso aqui. Acho que é uma pedra. É um ferro. E a chama fica aqui em volta, sabe? Tem um termômetro aqui. Você bota aqui. Dá pra ser controlado de 200 pra cima. Muito legal. E é isso. Vocês têm uma cozinha super equipada aqui. Que a gente ficou na área de convivência. E os trailers estão lá fora. Agora o Geraldo trouxe o dele. Amanhã chegou o Giba ainda. Pipi pra você também. Tem banheiro aqui dentro. Tem banheiro aqui fora. Eles ficaram abertos pra gente. Eles puxaram a energia pra gente. Dois pontos. Um 110 aqui. E aí puxaram 220. Falaram, não, eu vou puxar 220. Vem, pegaram o fio. Fizeram tomada pra nós. Mó carinho. Muito legal, viu? O pessoal foi muito carinhoso mesmo. Água. Olha o fiozinho aqui. 220. Vamos lá pro nosso trailer. E é isso. Hoje vamos conhecer os lugares. Vamos dar mais um passeado. Parece que tem uma exposição. Tem um cara aí. Um tatuí. Vamos dar uma passeada. Vocês vêm junto. E esse aqui é o papapapa golfo, eco-golfo. Isso. Instrução. Eu vou aí dentro. Esse é o rebocador. Esse eu vou falar pra você. É que não dá pra vocês terem noção. 600 metros. É muito apertadinho, muito pequenininho. Instrumental ali. E aqui vai o... O aluno vai aqui e o instrutor já tá. É comando duplo. Comando duplo. Se encaixa aí. Põe o pé no pedal. Tá lá. Ah, tá. Esse aqui é o que dá mais. Põe o pedal. Bota a luz, né? Olha que tem. Aí tem o freio aerodinâmico aqui, ó. Você puxa aqui, olha o que acontece lá na... Olha lá. Qual que é a história desse helicóptero, então? Esse helicóptero, o proprietário dele, na época, ele foi utilizado no edifício da Joelma. Um incêndio que teve lá em São Paulo. Um resgate. As vítimas do Joelma. Para os que participaram. E hoje tá aqui com a gente. Não voa mais, mas é porque está a levar a descer. E hoje tá aqui com a gente.